Agora misturou tudo, hein? É cerveja, é pinga e mulher pra todo lado, hein? Oba! Tô bebendo pumba, fumando cerveja, vai querendo as gatas e escolhendo a presa Fumando e dançando, tocando com a banda É pra bebê, é pra bebê, vamos lavar a alma, lavar a alma, toma! Eu sou o rei da pintaria, quando eu caio na barra, depois eu estou na primeira, não tem hora pra barrar Em todo bar que chego, ligo o som do carro, sento numa mesa, chamo o lugar E aí, negão? Tô cheio de problema, a mulher tá botando o boneco, que que eu faço, miseria? Vamos embora, pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos lá, vamos lá Vamos embora, pra um bar Vamos nessa Bebê, cair, levantar, bebê, cair Ah, mulher! Não vou atender, não! Tô curtindo o Moral Mix, ouvindo o Pancadão! Alô, DJ! Solta a cangota! Alô, tô no bar, chego já, tô aqui batendo o Pancadão! Ah, eu tô! Comendo o Pancadão! Ah, eu tô! Alô, tô no bar, chego já, pode ir fazer o Pancadão! Vai que vai! É um dia! Pois vem que vem! Hoje comem dei alguns amigos pra beber E foi? Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada, nem grilada Porque não vou demorar Não vou! Não vou! Não vou! Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar